Lanterna do Brasileirão, eliminado da Libertadores e agora vou pegar o Fusão de Nisado. Se prepare Fortaleza, e apenas faço ele imediatamente capa-capacapa. Vou ter que conversar com a LDU. Eliminei a porcada, então essa Copa do Brasil tá no papo. Vai ter que passar por cima de mim primeiro. Calma aí, sou maior que você. Mas na Copa do Brasil somos do mesmo tamanho. Hora de queimar outro Atlético no inferno. Calma aí freguês, você lembra quem te eliminou na Copa Dinheiro ano passado? Foi você. KKKKKKKKKKK. Ué, cadê o Atlético? Palmeiras, me ajuda por favor. Peraí, estou esperando o meu adversário na Copa.